Tudo bom com vocês? Então, hoje eu estou aqui para mais um vídeo no canal mostrando a minha nova Ever After High Gente, ela é muito linda, cara, ela é uma das... ela é muito linda, cara Eu sempre quis ganhar ela, mas não é a básica, é a da Primavera E sim, é a Briar Beauty da Primavera Gente, ela é muito linda, cara, eu fiquei apaixonada Então, vamos começar fazendo o review dela Então, vamos começar É, só deixa eu focar aqui, né, porque não está focando Vamos ver se foca, que aí eu começo o vídeo Essa cara de diva aí, minha filha, pode ser coruja Ah, meu Deus, nunca foca Foca! Ah, focou, focou É, esse eu vou começar pelos acessórios Vieram esse anel aqui Muito lindo, né, que você coloca no dedo sempre Aqui, você coloca no dedo sempre Fica muito lindo, cara Também veio com pente, né, prata E eu amei o sapato dela, é muito divo, cara Olha só Isso aqui é... tem umas flores Eles estavam circulando assim E aqui tem... Umas flores Muito lindo Aqui tem... ela tem uma meia calça aqui, ó Porque o estilo dela é curto Gente, olha essa bolsa aqui, diva, cara Aqui dentro dá pra colocar coisas Aqui, ó, é aberto Muito lindo essa bolsa Muito diva essa bolsa Ela tem uma capinha, né Cara, mas olha esse cabelo, mano Mano, olha esse cabelo, cara Olha só É castanho Com rosa E com verde Cara, é muito lindo E a roupa dela Isso daqui é tipo um cachecolzinho, né Tá? Alguma coisinha E olha, vem com esse negocinho, ó Muito fofo Isso Deixa eu focar, peraí Por favor, foque, foque Ai, focou Aí, é muito lindo isso daqui, cara Eu fico apaixonada É... Gente, e... Ela tá com suporte, claro Aqui, eu fico com ela Gente, eu tô maluquinha Pra brincar com ela E sim, agora são Catorze Ever After High E olha esse batom aqui Que diva, cara Não rola no escuro Ela tem olho castaninho, né Brincos E temos também É... O negócio Que também é da... Que também vem com a rola Tá, gente? Então esse foi o review Da Linda e Maravilhosa Aqui, deixa eu fazer um negócio Aqui, peraí Ah, peraí Não... Viu? Ah, não quer focar Ah, mas deixa, tá Já que já terminou Não precisa focar Então é isso Galera, se você gostou Deixe seu like Se você não gostou Deixe seu like Beijos monstruosos E encantados Para todos vocês E até o próximo vídeo Tchau Se inscreva no meu canal Tchau Tchau, pessoal Tchau 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 Tchau